Olá, muchachos e muchachas! Quem gosta de um drink apimentado vai adorar essa receitinha. Bora lá? Deixa eu pegar essa manga aqui. Agora, pra deixar mais picante, vamos usar essa pimentinha aqui. Ela é a malagueta. Um limão siciliano. Agora, vamos pegar esse xarope de gengibre aqui, que a gente ensina a fazer lá no nosso curso. E a tequila, porque esse drink, meu amor, é pra deixar pegando fogo. Vamos pegar aqui um copinho baixo. Esse aqui tá bonitão. E agora, cocteleira. E bora começar. Deixa eu cortar aqui um pedaço dessa manga. Vamos cortá-la em cubinhos pra ficar mais fácil na hora de macerar. Pronto, agora vamos colocar aqui dentro. Agora, deixa eu pegar esse limão aqui. E vamos espremer metade dele dentro da cocteleira. E meia dose de xarope de gengibre. Se não tiver o xarope, coloca duas colherzinhas de açúcar e tá ótimo. Agora, deixa eu macerar tudo aqui. Prontinho. Agora, uma dose da bebida que eu mais amo, a tequila. Vou pegar aqui agora a pimentinha. Deixa eu tirar os cabinhos dela. Vamos tirar também as sementes, porque é muito picante. Vamos só deixar a casquinha. Deixa eu cortar aqui em pedacinhos. Vamos colocar aqui dentro. Agora, vamos colocar o copo. Vamos chacoalhar bastante pra misturar bastante todos os sabores. Agora, no nosso copo, vamos colocar aqui uma pedrona de gelo. E vamos coar todo o nosso drink aqui dentro, pra não ficar nenhum pedacinho de manga que gruda no dente. É terrível. Vamos colocar aqui o strainer, o coador e vamos passar tudo aqui pro nosso copo. Agora, deixa eu pegar essa pimentinha aqui pra decorar. Vamos colocar aqui em cima do gelo. Um raminho de hortelã aqui atrás pra deixar o nosso drink bem bonito. E um canudinho de papel pra gente salvar as tartarugas, né? E tá pronto o nosso spice mango. Que drink delicioso. Sou suspeita pra falar porque eu amo tequila e pimenta, mas esse drink ficou muito bom. E me conta aí nos comentários o que você achou desse drink e bora fazer essa delícia, né? As fotos mais bonitas a gente vai repostar nos nossos stories e bora virar a drinqueira. Aprecie com moderação.